Oi, olá, olá! Gente, promoção de conjuntos lindos aqui na Bela Dama! Mostrar o cartão, faz correio, entrega em ônibus. A partir de quanto, Eliana? A partir de R$ 200,00 a gente já entrega, ônibus e correio. Gente, segue no Instagram, vai ter vestidos lindos! Em breve eu vou estar mostrando. E hoje a promoção desses conjuntos, quanto tá, Eliana? Apenas R$ 40,00, gente. Oi! Nós já estamos liquidando, porque a gente já tá trabalhando em cima da coleção de verão. Essa semana já tem novidade pra vocês, né? A gente vai filmar. Aí os conjuntos nossos, qualquer modelinho, R$ 40,00, gente. Olha que lindo, gente. Esse daqui é a manga princesa, o decote V, tá? Esse daqui tem um bolsinho na calça, ó. Tem um bolsinho aqui. É malha crepe, né? Uma malha bem gostosa. Olha, super macia. Esse daqui, gente, ó. Tem na cor vinho disponível. Na cor vinho e verde disponível. Esse modelo princesa, tá? Vinho e verde. Aham. Esse daqui agora é só no vinho, tá? Ele tem com duas faixas aqui. Aqui é o... Tem punho. Tem punho, né? Na calça. Tem uma faixa também na calça, né? Isso. Na calça também tem uma faixa, tá? E esse com duas faixas na frente também. 40 reais. Esse disponível só na cor vinho, tá bom? E o tamanho é único? Tamanho único. Tá tudo tamanho único esse. Certo. Esse daqui, gente, ó. O detalhe dele é aqui na manga, tá? Faz essa maninha aqui. Um fantezinho, né? É o neoprene, é uma delícia. Neoprene. Neoprene é vida. Isso. Tem bolsinho também, tá? Tem uma faixinha aqui na calça também. Na faixa. Aí esse eu tenho disponível no vinho e no preto ainda, gente. No vinho e no preto? Tipo assim, vinho e preto aqui? Isso. Vinho aqui e a manguinha preta. Esse é o contrário. Isso. É a varinha de dedo. Esse daqui também, ó. Detalhinho aqui na manguinha, a faixinha. Faixinha aqui também, ó. Detalhinho. Certo. Aí esse daqui é a bolinha redonda, tá? Eu só tenho disponível. Deixa eu até mostrar aqui, Sany. Onde pode? É. Tem o novinho, ó. Esse modelinho da faixa lateral. Ah, tem. Tem o no rosê com azul marinho, tá? Deixa o branco pra flor que tem agora. Rosê com azul marinho? Que legal. E eu tenho o laranja com branco, tá? Ai, que lindo, gente. É um laranja meio terra. Isso, um laranja meio terra. Não é aquele laranja de verão, tá? É, não. É tipo terra. Tipo terra, tá? Lindo. Cores de inverno. Esse rosê que nunca sai da moda, chegou pra ficar. Isso. O rosê com marinho também tá lindo. Rosê com marinho maravilhoso. Você não quer mostrar? Abre um aí pra gente. Vamos mostrar o rosê com marinho. Ai, que lindo. Olha isso. Ó, o marinho aqui na manga. Tá vendo? Aham. E a calça. Olha a calça. A altura alta, gente, essas calças, tá? Maravilhosa pra flor. Aham. Ó, detalhinho aqui. Qualquer conjunto, 40 reais. 40 reais os conjuntos. Qualquer modelo. Ah, senhora, eu tenho um aqui que também não... Os deles, 40 reais. Tem pouquinho a peça desse, gente. Ele é um conjuntinho de blazer. Ó, é tipo um coteleiro. Ele tem elastano, tá? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu chegar perto. Aham. Ele tem zígida aqui na lateral, ó. Dele, tá? É, já é um tecido mais alfaitaria, mas com muito elastano. Isso. E a parte de cima é um blazer. Ah, que fofo. 40 reais. Pouca peça dele, gente. 40 reais o conjunto também. Isso, 40 reais. Só no azul marinho? Tem um marinho e, deixa eu ver aqui, um marinho e um caramelo dele. Ó, marinho e caramelo. Tá. Lindo. Então, a gente não tem muita graça nos conjuntos, porque já tem pouco. A gente tá liquidando, porque a gente já tá começando com o verão. Certo. Agora, vestidos. Esse daqui é 29,99. Isso, 29,99. A maioria é tudo piscolinho, tá? Aham. Tem esse daqui. Tem com manguinha. Mangue é 3 quartos. A manguinha dele é aberta aqui. Ah, que lindinho. Esse daqui agora só tem no pink. Só no pink. Esse daqui, ó. Manguinha aberta no pink. Aberta. Bom decote. Esse é o mesmo modelo desse, tá? Desculpa, gente. Então, tem pink e estampado. Tem alguma coisa, tá? Não é estampado. É tamanho único, ó, né? Tamanho único. Existe do tamanho único. Mas é grande, né? É grande. Veste até o 46, né? Veste até o 46, tá? Manguinha com elástico. Você coloca... Cumprida, né? Olha que lindo. Tá. Tem alguma coisa de animal pink. Vamos lá. Qualquer um, 29,99. Isso. Esse daqui, gente, ó. Ele fecha até o 48, esse vestido aqui, ó. Manguinha meia bufante. Gente, vocês desculpam que tá meia amassadinho. Não deu tempo ainda nem de passar. Tá? Dá pra colocar um cintão. Fecha até o 48. Viscolinho. Certo. Esse só nessa cor, tá? Tá. Vamos lá. Olha lá. Deixa eu pegar aqui outro. Ciganinha, ó. Animal pink. Enche. Comprido. Isso é longo. É 29,99 o longo? É 29,99. Esse é de vinho em viscose, tá, pessoal? Em viscose. Olha. Ele tem a saia Três Marias. Isso. Três Marias. Ai, lindo. Ciganinha tem outras estampas no animal pink, tá? Longo. Vamos lá ver. Outra coisa. Olha o preço. 29,99. Esse daqui, gente, ó. Com esse detalhinho aqui na manga. Tipo que um punho. Um punho abertinho. Aperto. Manguinha meia bufante. Sim. Então tem algumas estampas ainda deles, tá? Decotinho V. Decotinho V. Atrás redondinho, né? Certo. Viscolinho também. 29,99. 30 reais, né, gente? Aí essa semana que a gente vai postar no Instagram, que eu comecei já a fazer verão. O pessoal tá pedindo bastante. Então essa semana vocês acompanham no Instagram. Tá. Você já sabe o valor? Vai ser tudo 29,90. Tá. 29,99. O pessoal sabe da nossa qualidade. O tecido subiu muito, gente. 29,99. Tá. E pra envio vai ser 200 reais. Continua sendo 200 reais. Continua sendo 200 reais pra envio e correio, ônibus. A gente tá fazendo, né? Também 200 reais. Aqui, pra gente pegar esse preço, quantas peças tem que comprar? Aqui no mínimo três peças. Três peças. Pega 29,99. Ou então vai ter um pequeno acréscimo, né? É. Que daí eu já subo cinco reais. Quando o pessoal vem nos varejos. Se for menos de três. Isso. Aí eu já subo cinco reais em cada peça. Tá, gente. Shopping car. Ó, entrada pela Rodrigues dos Santos, número 630. Subiu a rampinha. A Bela Dama fica aqui. É a última... Como chama? Último box, né? Da parede aqui, olha. Último box da parede e da rampa. Rodrigues dos Santos, 630. Eu vou lá pra mostrar onde fica, tá bom? Tchau. Beijo, pessoal. Até a semana que vem. Deixa eu mostrar onde fica. Vou mostrar a fachada. Como eu sempre faço. Quem vem pela primeira vez, né? Então não sabe direito onde é. Rodrigues dos Santos fica atrás do Shopping Valtier Premium. Atrás da Rua Tias. Era paralela à Rua Tias. A Rua Tias fica lá atrás desses prédios aqui. Ali o Valtier Premium. As costas do Valtier Premium. E aqui o número 630. Shopping Car. E a Bela Dama. A última lojinha aqui dessa rampa, tá bom? Beijos. Até o próximo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Obrigado.